Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua a sua pregação no monte, o Sermão da Montanha e Ele nos ensina hoje o que nós devemos fazer para enfrentar a nossa ira, o irascível. Na antiguidade, a lei que foi dada é olho por olho, dente por dente, então, o único jeito que tem de frear a ira das pessoas, digamos assim, é uma vingança proporcionada, mas nós podemos fazer de outra maneira. Veja só, em primeiro lugar, o que é a ira, vamos entender. Dentro de nós existe um apetite pelos nossos desejos, quando a coisa é fácil de ser alcançada, sei lá, você tem um prato de marmelada na sua frente e você quer comer aquele doce, aquilo é um desejo, aquilo é o quão culpiscível, mas se por acaso alguém pega a sua marmelada e sai correndo, hum, aí vem a raiva, o que é a ira? A ira é um desejo que encontrou uma dificuldade, isso é a ira, ou seja, eu vejo um bem, seja ele a marmelada, seja ele a da santidade, eu vejo um bem, seja ele, sei lá, um descanso que eu queria dormir um pouquinho mais hoje, seja ele o bem da sua família, não interessa o tamanho do bem, quando você vê que tem uma dificuldade, a reação passional, a reação dos meus sentimentos é ira, porque eu queria e estou sendo contrariado no meu desejo. Ora, o único jeito que tem de você não ficar se torturando e ficar o tempo todo com os cavalos, com a rédea curta, segurando aquela raiva sua é você desejar o contrário. Veja, eu pretendia não chegar atrasado, mas o trânsito está terrível e eu vou chegar atrasado, o que é que eu quero? Bom, eu posso ficar desejando o impossível, que é chegar na hora, que agora já atrasou, você está perdendo energia à toa, você está se irritando à toa, o que é que você faz? Mude o seu desejo, agora que você já está atrasado, queira estar atrasado, não porque é bom estar atrasado, mas você chega e diz assim, Jesus, eu te ofereço, eu te ofereço a humilhação de chegar atrasado porque tu te humilhaste por mim na cruz. Pronto, Jesus se humilhou na cruz por mim, eu não quis essa humilhação, não programei, fiz o possível para chegar na hora, mas vou chegar atrasado. Veja, eu mudei o meu desejo. Quando eu mudo o desejo, a ira desaparece, vem a mansidão, entende? Veja, não quer dizer que você ser manso, não quer dizer ser um palerma, uma pessoa que não reage a nada, mas acontece o seguinte, gente, é que nós temos dentro de nós, às vezes, um justicialismo, que tudo tem que ser dois mais dois igual a quatro, do jeitinho que eu planejei, do jeitinho que eu quis, que a vida vire um inferno, a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas com as quais você convive. Jesus nos ensina a contrariar os nossos caprichos e os nossos desejos, Jesus nos ensina a chegar e dizer assim, não, para lá, alguém te bateu no rosto, dá outra face, alguém tirou o manto, dá a túnica também, ou seja, reaja diante de certas coisas que não tem mais conserto com a aceitação e a mansidão. Por que você quer agora a vingança? A mim cabe a vingança, diz Deus, olha lá lá na Carta de São Paulo dos Romanos, capítulo 12, vamos aprender a vencer o mal com o bem, vamos fazer isso e através dessa realidade não quer dizer que nós vamos aceitar agora todas as maldades, todas as misérias, nada disso, quer dizer simplesmente que nós, diante de injustiças que não tem mais conserto, vamos parar de nos torturar inutilmente, abraçar a cruz e oferecer, transformando esta dor em amor, com isso alcançaremos a mansidão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.